Como foi apresentado, eu sou custódio Neto, sou formado em Campo Grande desde 2016, já tenho cinco anos. Meu maior hobby é pescar e, se quiser um churrasco, a gente está à disposição sempre para estar fazendo para vocês. Eu vou passar aqui como que estamos distribuídos no Estado Nacional, estamos distribuídos nas áreas Centro-Oeste, Nordeste e Sul, que é onde fica localizada a nossa matriz. Então, o sistema da unidade hoje, de LPF, está na taxa de 1%, onde o nosso grupo hoje planta 660 mil hectares. Então, o carro-chefe dela é praticamente o algodão, soja e milho. A pecuária está entrando para ter mais um ciclo de mercado. Então, como podem ver aqui, o nosso diretor está implantando um sistema que está viabilizando mais uma taxa de lucro para o grupo. Eu vou apresentar a única unidade, é a de Fazenda do Chapadão, é a Pantanal, mas nós temos mais nove unidades que estão trabalhando com o sistema de ILP, que fica localizada no Centro-Oeste hoje. Tinha algumas unidades no Nordeste, mas, por viabilidades sanitárias do Estado, a gente desistiu do projeto. Falar um pouco da linha do tempo, como iniciou o ILP no grupo. Em 2017, a Fazenda Planorte tinha um vizinho carroncador, e aí eles pegaram, tinha pastagem, pediram alguns animais emprestados para fazer um teste, onde que iniciou com 60 animais, 60 animais, e no ano seguinte investiram mais um pouco, aí compraram os animais, pois os animais da unidade hoje, do grupo todo, são 100% compra. Nós estamos implantando um projeto hoje, em 2022, que é a Fazenda Paiaguás, que está fazendo 4 mil animais de matrizes, estação outono, para produzir para nós mesmos. Em 2019, abatemos 590 animais. A Fazenda Paiaguás, em 2020, implantou em algumas unidades, a Paiaguás, Perdiz, Pantanal, Planalto e Pejussara, que essa fica no Nordeste. Aí abatemos 3.542 animais. E o projeto foi aumentando cada ano. Em 2021, já aumentou um pouco mais de unidades, Parnaíba, Palmeira e Parceiro. E o projeto final, que em 2016, a gente pretende abater 150 mil animais, em todo o grupo. Então, o projeto está evoluindo cada ano. Esse ano, o projeto é para abater quase 40 mil animais. Então, está bem desafiador aí. O nosso CEO fez essa meta para esse período. Agora, o que acontece nas nossas áreas? Hoje, a Fazenda Pantanal, que eu vou apresentar, tem 800 hectares disponíveis para ILP e 400 hectares para pasto definitivo. Essas 800 hectares, a gente não chega a utilizar 100%. Isso viabiliza de acordo com o plantel que a gente vai conseguir adquirir no decorrer do ano. Então, se a gente conseguir o total de animais, que são 3 mil animais para abater naquela unidade, a gente chega a utilizar. Aí, nas áreas de integração, a gente faz uma semeadura de milho Santa Fé de 10 quilos por hectare. Por que a gente faz isso? Como a gente produzimos a semente de baquiária e peatã em áreas irrigadas na Bahia, então, a gente tem esse volume disponível para a gente estar fazendo esse tipo de semeadura nesse grande volume, para ter uma boa germinação e ter uma taxa de passagem um pouco maior. E aí vem o plantio de soja, as áreas primeiras a ser plantada, nessas 800 hectares, então, ela é onde que inicia para o plantio. Aí vem o milho, a escolha do híbrido também, um pouco mais precoce, do híbrido do milho, para estar colhendo e estar conseguindo entregar para a gente no período viável da integração. A soja, quando começou na unidade, ela é 100% arrendada. Lá planta 45 mil hectares, então, é 100% arrendada essa unidade. Quando nós iniciamos, em 2017, essa unidade, o plantio de soja, a colheita, teve uma saca de 66 sacos por hectare. Hoje, estamos conseguindo, na área que está fazendo integração, 85 sacos por hectare, de média. Então, aí, estamos tendo um bom resultado. Como se fala, a braquiária vem melhorando tanto o solo, como o sistema radicular, para a profundidade de raiz e controle. Então, estamos conseguindo retirar um bom produto lá na lavoura de grãos. O milho. O milho dessa área, quando iniciamos, estava colhendo 77, 66. Hoje, já estamos conseguindo retirar entre 110 sacos nessa lavoura hoje, nessas 800 hectares. Aqui, demonstra um pouco como é formada a nossa área de pastagem, de integração. A produção, a colheideira já vem, você já vai vendo como está a parte de pastagem e como fica. Então, a gente está hoje usando, nessa área, 200 hectares esse ano, com 700 cabeças. Aí, como a gente trabalha um pouco do nosso manejo. Como a unidade usa muita madeira para usar armazém, nós fazemos o quê? Em vez de usar as hastes, que dá muito problema, eu faço o contrato com o pessoal da lenha, corta de dois metros e meio, eu uso naquele período, retiro e devolvo para o armazém, que ainda não vai ter problema com podridão do material. E vou ter sempre uma cerca de boa visibilidade e qualidade. Então, esse ano é o que nós adotamos, por causa de facilidade. Então, essa estrutura aqui fica de 25 a 30 metros, de uma lasca na outra, e só nas extremidades que a gente usa um esticador de eucalipto tratado mais resistente. E sistema de coxa a gente usa hoje, montamos um projeto também, em vez de ficar no meio da lavoura para ter muita compactação de caminhão tratando, puxamos para a beira da cerca para ter uma viabilidade, tanto do tratador quanto do pessoal que vai estar olhando o gado, facilitando também a gente, o visual dele. Aqui demonstra como foi o projeto antes, eram as estruturas. Algumas unidades ainda têm esse tipo de coxo no meio da lavoura. Como são os nossos animais, as pastais da integração, como temos a taxa de lotação um pouco bem agressiva, mas a gente também faz o quê? Suplementa, 100% suplementação no coxo, devido a ter uma produção de resíduo muito grande dentro das unidades. Depois que sai do sistema de integração, a gente tem dois box, um de duas hectares e um de um hectare e meia, coberto, para a gente fazer o final desses animais, dar aquele time de 40 dias ali para ter o final do acabamento. Então, a gente usa, é coberto, é concreto, então tem toda uma viabilidade para a gente estar tendo um final desse produto. Hoje utilizamos silagem de milho. Por que utilizar silagem de milho? É porque o ano passado, como deu uma seca muito grande no sul do estado, teve áreas em que a gente não ia colher nem 15 sacos de milho por hectare. Então, decidimos fazer um volumoso de qualidade. Fizemos 8 mil toneladas de silagem, então, só para viabilizar e não ter que desperdiçar esse produto, para ter um volumoso de qualidade. Então, produção própria, milho a gente usa, faz uma quantia, dependendo do produto que sai de resíduo, a gente usa milho também. Caroço de algodão, também temos as nossas algodoeiras, que produzem muito caroço. Resíduo de soja, hoje nós temos um secador de resíduo, então, viabiliza muito isso na unidade. Então, a gente chega a aproveitar 100% desse produto. Ele está em torno de 27, 26 de proteína hoje. Então, é um resíduo muito rico e barato, que antigamente era jogado fora, praticamente. Briquete, hoje muita gente conhece como capulho, casquinha de algodão. Ele é prensado, ele passa por um processo de densação, umidade, vira um produto muito rico também. Hoje, a unidade do grupo está legalizando isso no MAP, então, vai virar um subproduto. Então, daqui uns dias, se tudo correr bem, a gente vai estar podendo comercializar isso aí como um subproduto e resíduo para a destinação animal. Então, a gente usa ele, ele pode... tem unidades que não conseguiu fazer silagem, então, é praticamente o briquete que entra como a parte de fibra e volumoso aí. As únicas coisas que a gente não consegue produzir dentro da nossa unidade é o núcleo e a uréia. Então, é uma coisa que a gente compra, né? Aqui é um pouco de como eram produzidos os resíduos nas unidades. Então, para esse ano, nós vamos ter quase 6.840 toneladas na unidade de resíduo, né? Então, quantos que produzem soja, milho e briquete? E como fica a nossa dieta hoje? É uma dieta final sem fibra, né? Então, a gente chega a usar bastante dela. Aqui é um vídeo onde a gente usa a integração só para demonstrar como... é bem curto, que foi um colaborador que gravou. Então, a gente usa a estrada, né? A estrada principal, a linha de coxo. Como as áreas nunca têm água, construímos um tanque móvel. Fica três bebedores de 5 mil litros de água aqui. Então, viabiliza muito. Aí, como tem bombeiro por causa do algodão, a gente contabiliza para ele fazer a enchimento desse reservatório duas vezes no dia, no final da tarde e no início da manhã. É isso aí. Aqui é um pouco da minha equipe. A gente trabalha num número bem reduzido aí por conta. Agradecer a oportunidade. Desculpa não ser o dom da palavra. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Agradecer a oportunidade. Obrigado. Obrigado.